Poderia mostrar como vestir? Claro, bem simples e fácil. Parte frontal do meu cinto, vou tirar o mosquetão oval, vou clipar o mosquetão oval nas argolas da lateral. Vou vestir ele igual uma calça. Pernas. E aí subo o meu cinto até a região da cintura. Fechamento de pernas. Fechamento de cintura. Aquele mosquetãozinho, eu tiro ele, passo ele pelas costas. Pela fita e o fechamento, o meu equipamento está pronto para utilização. E aí subo o meu cinto, eu tiro ele, passo 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 ele,